Pisa com para dele ou mesmo no direto Vem para o reto, vem para o reto Vem para o reto Vem para a sua direita Vem para a sua direita Batou da sua direita Vem para o reto, meu Deus Vem para a sua direita Bate bem! Bate bem! Bate bem! Sai daí! Isso aí! Isso aí, olha! Fala com a direita com o médico! Isso aí! Tranquilo, mas cheio de estrela, pessoal! Trabalhar! Boa! 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 Boa!